Centro Integrado de Gestão Crise realiza encontro com coordenadores pilares no Força-Tarefa onde prepara a orientação para a fase de estado de emergência da alaçã no Lourdes-Signida. Centro Integrado de Gestão Crise realiza quarta-feira encontro com coordenadores pilares no Força-Tarefa onde observa a evolução da situação do terreno. Haneçam Ihecova-Lima no Bobanaru, os de perspectivas saudiniam durante a implementação de estado de emergência. Coordenador Força-Tarefa Centro Integrado de Gestão Crise, Rui Maria de Rosso, relata parte da saúde se alerta com o processo teste massal lá de Ihecova-Lima em município Bobanaru mas que o governo decidiu onde Ihecova-Lima cerca sanitária Ihe Bobanaru. O foco agora está na semana e na semana, na semana e na semana. O momento de explorar o contato exclusivo do contato com o município de Cova-Lima depois a alarga está no momento o processo de rastreio seletivo em massa no HALO o que a gente conhece esse screening, o screening é lá o jeito de ralo e o município Covalima, mas também o município Bobonaro-Mos, mas que o governo decidiu na ato Hakoto, cerca sanitária e o município Nabá, mas também medidas de prevenção se reanessam check temperatura, depois medidas de proteção individual, se reanessam a utilização de máscara, se reanessam, continua na FATIN e ao mesmo tempo a equipa conjunta de saúde se reanessam o screening e a área de Sernabé potencialmente é todo o risco durante o encontro, colhemos FATIN quarentena no isolamento disponível responde para a situação e o futuro o pilar é Sernabé relevante, prepara esse ponto de vista logístico, quarentena ser disponível FATIN isolamento ser disponível e tem preparação e o fulano ida 1 e mais extensão do estado de emergência ou em Iramoço que a situação Ruma Nabe é na sede e também é bom responder o objetivo tático operacional e o período fulano ida ou em Iramoço tem que prevenir ou se lá contém transmissão local com a transmissão comunitária Ruma Nabe Mas que o governo decidiu a cota na implementação cerca sanitária e o município Bobanaro mas bem medida prevenção nessa testa temperatura na FATIN halau e a área potencial risco boa para a Covid-19 Timothy Guzmão Alexandre dos Santos RTT TELY